Um cara só faz tudo. Ele compõe, toca, canta, grava, mixa, masteriza e ainda divulga o próprio show. Ainda vende o próprio show e ainda ganha Grammy ainda. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Segredos dos produtores profissionais. Mas afinal de contas, o que esses caras fazem? Por que o som desses caras fica bom? Por que o meu não fica tão bom quanto o deles? Qual é o segredo? Por que eu assisto milhares, centenas de vídeos aí na internet, no YouTube? E o meu som não fica igual desses caras? Por que será? Qual é o segredo desses caras? Sabe uma coisa que foi muito comum antes de todo esse negócio de internet, né? Ali, vamos falar aí de década de 90, começo de 2000. Era muito comum, tá? É uma época feia, uma época esquisita. Que era muito comum você perguntar alguma coisa pra alguém. Por exemplo, naquela época, o acesso que a gente tinha pra perguntar alguma coisa pra alguém, era pessoalmente, né? Então você tinha que estar lá. Você tinha que ir lá no cara pra perguntar. Você tinha que ir lá e falar. E aí? Deixa eu te falar e tal. Então quando eu encontrava, por um acaso, né? Tocando. Eu tenho uma coisa pra contar aqui. Vou contar aqui pra vocês agora. Muito doido. Você imagina o seguinte. Eu, no interior, chega pra tocar lá na minha cidade. Xande. Sabe que Xande? Um ex-Paquito da Xuxa. É isso mesmo que vocês ouviram. Ex-Paquito da Xuxa. Xande. E aí me liga. Olha bem. Eu tinha, nessa ocasião que eu tô falando pra vocês, eu tinha assim, 13 anos. Já tocava teclado bem. Bem mesmo. O suficiente pra dar aula. Em várias escolas, assim, da cidade ali. Já tocava na noite. Já fazia tributo a Santana e tudo. Aí me liga. Presta atenção nisso. Me liga. Uma pessoa fala assim. Tudo bem? Ó, eu sou empresária do Xande. Ex-Paquito. E ele vai precisar de um tecladista pra uma série de apresentações que ele vai fazer na cidade. Não, galera. Comenta aí no chat. Comenta aí, véi. Eu não quero ficar sozinho aqui. Rindo sozinho. Quem tá ligado nos Paquitos, véi? Vocês lembram que existiu isso? É verdade o que eu tô falando. Cara, parece que eu tô inventando esse negócio, cara. De tão louco que é esse negócio. Aí eu falei. Tá, beleza. Eu toco. Aí ela me mandou por correio. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ela me mandou por correio. Por correio. Fita cassete com as músicas do Xande. Aí eu peguei as fitas cassete com as músicas do cara. Pra aprender as músicas. Pra tocar. E anotei. Fiz todo o meu dever de casa. Eu tinha um Korg X5 na época. Se eu não me engano. Era isso mesmo. X5. Não é o X50, não. Era o X5. Ó. Copiei todos os timbres. Fiz tudo certinho, cara. Fiz todo o meu dever de casa. Aí quando chegou ele. Chegou ele, empresária e um batera. Não. Ele, empresária e um batera. Exatamente. Ele tocava baixo e cantava. E aí o resto da gig era isso. Era só eu no teclado. E era isso. Aí, cara. Quando a gente foi passar o som. Meu irmão. O nego ficou de cara. Eu via só a empresária dele assim. Caralho. Tá igualzinho o CD. CD. Gravação, né. Era o cassete. Tinha CD também. Mas eu não tinha CD. Não tinha CD. Eu não tinha onde tocar CD ainda nessa época. Já tinha CD no mercado. Mas eu era pobre. Não tinha como comprar um player de CD. Aí, cara. Beleza. A gente tocou uns, sei lá. Uns cinco shows por ali. E aí ela falou assim. Você topa viajar com a gente? Pra tocar? Eu falei. Claro. É mesmo quando você perguntar assim. Pro moleque. Você quer ganhar na Mega Sena? Sozinho? Mesmo quando você perguntar pra um cara isso. Claro que eu topo. Bora. Bora tocar. Aí, ela me manda. Olha só, véi. Olha que loucura. Loucura, loucura. Ela me manda por correio. Me manda por correio. A passagem, véi. Uma passagem. Era um ticket mesmo. Não tinha nada de online. Era uma passagem. Um papel. E o papel só falava. Ó, voo, tal. Aeroporto de Brasília, tal. E era isso. Aí, tá. Deu no dia. Lá vai eu pedir pra alguém da cidade me levar. Nem sei quem é. Nem lembro direito quem é que me levou. Aí, o que que eu não sabia? Com 13 anos de idade. A viagem era pra Bento Gonçalves. Pra tocar. Pra tocar. Na Festa da Uva. Quem tá ligado na Festa da Uva? Bento Gonçalves. Serras Gaúchas. Aí, a gente ia tocar na Festa da Uva. Beleza. Era essa a informação que eu tinha. Na verdade, eu não sabia que era Festa da Uva, não. Só sabia que era Bento Gonçalves. Aí, cara. Vai eu. Isso mesmo, Leonardo. Rio Grande do Sul. Pô, Fábio. Tá doido. Eu, 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 eu trocava cassete pelo correio toda semana. Eu recebia demos do Brasil todo. De bandas. É. Os zines. Os magazines, né. De, de, de rock. Mano, a gente trocava demo. É, mas você não tá entendendo, cara. Eu vou, eu vou pôr um negócio aqui na tela. Pera aí. Enquanto eu tô falando com vocês. Eu vou pôr um negócio aqui na tela. Quem quer ver uma coisa muito doida? Quem quer ver uma coisa muito maluca? Vou pôr aqui. Não sai daí, não. Pera aí. Fica aí. Fica aí. Só vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ter oportunidade de ver um negócio maluco. Cara, agora onde que tá? Pera aí. Tá aqui, ó. Ah, tarará. Ver todos os álbuns. Pera aí. Não saiam daí. Pô, pô, pô. Carreira de cedo. Será que tá aqui? Não. Tá em clássico. Eu já vi essa foto aqui. Mano do céu. Não tá. Caralho. Será que eu tenho isso? Pera aí. Eu, tarará. Provavelmente. Vou ter que rodar lá pra baixo. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Pera aí. Pera aí. O bagulho vai ficar louco aqui agora. Pera aí. Vai, roda, roda, roda. Caraca, é muita foto. Até chegar lá na década de 80, hein? Nossa. Não, velho. Bora arrumar rápido aí, computador. Porra, tá em 2014 ainda. Bora, 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 bora. Pera aí, galera. Eu vou mostrar um negócio doido aqui. Vocês tão achando que vocês são roots, né? Vocês não sabem o que é ser roots. Eu vou mostrar o que é ser roots agora. Aqui. Puts. Mano, tinha que tá por aqui essa foto. Aqui, velho. Vocês tão vendo isso aqui, velho? Eu tocando um DX7. Olha o que era a minha estante de teclado. Minha estante de teclado era uma cadeira de madeira. Eu tocando. Esse foi o primeiro teclado que eu comprei. Olha o meu cabelinho. Olha o meu cabelinho grande. E eu não tinha estante de teclado e muito menos um pedal sustain. Eu vou te ser muito sincero. Nessa época eu não sabia o que era um pedal sustain. Eu não sabia. Vou tirar antes que vocês deem print. Pera aí. Tem mais coisa aqui pra mostrar. Pera aí, velho. Pera aí. Pera aí. Porra. Eu preciso dessa foto. Ah, não vou achar. Puta, mano. Tinha que tá aqui. Já era pra ter passado. Então, talvez eu tô viajando e não digitalizei essa foto. Mas não tem problema, não. Tava na igreja. Claro que eu tava na igreja. Na igreja. Caramba, DX7 da banqueta. Isso sim, velho. Isso sim é ser roots. Vocês não sabem de nada. Mas continuando a história do Paquito. Paquito da Xuxa. Chega eu em Bento Gonçalves. Chega eu em Bento Gonçalves. Sem blusa de frio. Eu fui assim, ó. Levei uma malinha. Eu não tinha. Bicho. Interior do Goiás. Eu não tinha ideia do que era frio. Bicho, eu não tenho imagem dos Paquitos. Do Paquito. É um Paquito. Bota fé que eu não tenho imagem. Era... Não sei... Leonardo, eu não sei que época que era. Mas era frio. Era frio do nível. Que quando eu desci do avião. As pessoas vieram falar comigo, velho. As pessoas vieram falar comigo. Eu tremendo. E uma pessoa me deu uma blusa de frio. Tu acredita no que eu tô te falando? Aí, quando chegou lá na porta do aeroporto, tinha uma van com o resto dos músicos me esperando pra tocar. E lá vai eu. Teclado. Meu teclado. Eu tinha pedido mais um teclado nessa época. Lá. Não lembro. Era um Holland. XP10 que eu tinha pedido. Então, XP10. Aí, fui tocar, velho. Fiz uma série de shows. E foi assim. Aí, o que eu lembro? Por que eu entrei nessa história? Porque nessa época, eu fiquei apaixonado por essa história de produzir música. Eu queria muito gravar, produzir e tal. E aí, através desses contatos com o Paquito, esse Paquito da Xuxa. Bicho, tem uma história tão cabulosa. A gente no quarto de hotel, cara. Olha só. Vou falar uma coisa que já aconteceu aqui. No quarto de hotel, eu, moleque, estudando as músicas ali pra tocar no teclado, testando os timbres do XP10 no fone de ouvido, me entra no meu quarto do hotel, gelado. Tava frio pra caramba. Em Bento Gonçalves. O Xande, o ex-Paquito da Xuxa, junto com... Vocês não acreditam com quem que ele entrou? Com o Paulo Ricardo, do RPM. No quarto, velho. Aí eu olho pro lado, tá o Paulo Ricardo. Eu falei, caralho, eu tô vivendo uma dimensão paralela. Que não é possível que eu tô aqui. E é isso. Nesse dia, tocou a Xuxa também. Sabia? Não no mesmo evento, mas na mesma cidade. Moleque, a vida é um negócio maluco. Se eu contar pra vocês o que já aconteceu comigo, velho. Já aconteceu coisa muito maluca comigo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. E aí eu perguntava pros caras assim... Véi, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Os caras operando as mesas, né? Tudo analógico naquela época. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tal. Mano, ninguém falava. Os caras mal falavam comigo. Já não bastasse eu ter 13 anos. Um sotaque de Goiás, que nessa época eu... É e eu? É e eu falava desse jeito aqui com vocês, velho. Eu não tinha esse sotaque que vocês estão ouvindo aqui agora, né? Quando ele ia falar com vocês, eu falava... Ih, rapaz, esse trem é difícil demais, dá conta, sô. Eu ponho um sô no final de qualquer frase que eu falava. Não sei o quê, sô. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Sô. Tinha que ter um sô no final da frase. Era goiano. Como diz lá em Goiás, nós falávamos... Esse é goiano do pé rachato, com medo do piqui. Os caras não me davam moral nenhuma, cara. Ninguém me falava assim... Uma dica, tipo, velho. Ó, vai por esse caminho aqui. E a minha busca era incessante, bicho. Porque eu enchi o saco de todo mundo. Eu era desses moleques que eu perguntava tudo. Tava assim, ó, no meio da galera. Alguém ligava um negócio novo, tirava o microfone do bag ou ligava uma mesa de som. Tava eu lá. Ô, isso aí, faz o quê? Como é que liga isso aí? Onde é que põe esse efeito? Como é que vocês fizeram com esse efeito aí da voz? Tal. Era o tempo todo, bicho. Chato pra caralho. Era eu. Mas eu percebi isso. Ninguém falava as coisas. Era uma moda na época. Eu não sei explicar por quê, mas era uma moda na época. Ninguém contar as coisas. Não compartilhar a informação. Aí depois, apareceu o que eu vejo que virou moda. Compartilhar a informação. Por quê? Porque aí eu compartilho a informação no meu canal e eu vou ter seguidor. E aí eu vou ter seguidor e eu vou ter seguidor. E aí tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que você já parou pra pensar que os caras não contam tudo. Os caras não contam tudo. Inclusive, inclusive, eu vou citar aqui vários produtores hoje aqui, que eu tenho o custo dos caras. Eu tenho o custo dos caras. E mesmo nos custos dos caras, os caras não contam as coisas, bicho. É muito maluco. Você demora um tempão pra descobrir uma coisa que o cara tá fazendo porque o cara não fala. É tipo assim, tem um cara famosão lá do Mix With The Masters. Aí o cara fala, vou aqui mostrar pra vocês a música do Bon Jovi, a mix do Bon Jovi. Aí você fica todo, porra, quero muito saber a mix do Bon Jovi. Aí como é que é o vídeo da aula? É ele abrindo a mesa, uma SSL, dando solo nos canais. Aí de vez em quando ele falava, ah, aqui eu pus agudo. Ah, aqui eu tirei o grave. E bicho, o som já vem todo bonzão. O cara nem mixou. Não dá nem pra acreditar que o cara mixou aquilo ali. Aí você fala, bicho, como que eu chego nesse som, afinal de contas? Como é que eu vou chegar nesse som? Não é possível. Eu achei que o cara ia falar, ó, o Bumba, eu gravei assim, eu fiz assado, eu coloquei o microfone assim. Não tem um momento que o cara fala um negócio desse, bicho. Não tem. Bicho, pra quem chegou agora, depois vocês voltam nessa live aqui que eu contei a história que eu toquei com o ex-Paquito da Xuxa. É muito divertido essa história. Muita informação errada, Marcelo. Muita. Patrick, eu tenho certeza do que você tá falando. Era medo de perder os trampos. Os caras tinham muito medo. Eu não sei te explicar, bicho. Como se não tivesse muito mais trampo do que gente pra fazer, né, naquela época. Com certeza. Hoje já tem, você imagina naquela época. Aí, lógico que eu acho que os caras tinham medo de, sei lá, de alguém ficar melhor que eles. Eu não sei te explicar, bicho. Mas ninguém falava nada. Era muito doido, bicho. Essa época era maluca, bicho. Quando eu comecei, a coisa era... Cara, o cara que era, assim, ó. Eu gravava uns jingles com um cara de uma cidade chamada Gama, aqui do Distrito Federal, que eu já ia direto nele. Bicho, eu vou até falar o nome dele. Era Grampa. Grampa o nome dele. Foda-se. Vou falar o nome. Cara, o cara tinha na casa dele um cruzvail, já com um computador, com um soundforge. Gravava lá e tal. Depois eu vinha saber como ele gravava e repliquei aquilo. Mas o bicho não me contava... Não falava nada pra mim, bicho. Eu perguntava um monte de coisa e ele ficava calado. Ele falava assim, se eu perguntasse de futebol, de novela, de qualquer outra coisa, ele falava. Agora, se eu perguntasse um acorde que ele fez no negócio, o cara não falava, bicho. Era muito doido. Sérgio, custo de pessoas famosas brasileiras. Tenho todos. Quer que eu cite nomes? Eu cito. Tenho custo. Bonadio. Eu tenho. Tá aqui na minha conta, se vocês quiserem. Mostra aqui. Tenho custo. Tenho o Audio Workshop. O Audio Workshop tem muita coisa boa. Muita enganação também, mas tem muita coisa boa. E muito cara bom ali dentro também. Mas eu tenho que falar, velho. A maioria... Eu acho... Eu vou falar mais aqui. Eu acho que alguns... Alguns. Alguns. Porque no Audio Workshop tem... Muitos produtores. E bons. Os caras, bicho... Os caras são bons, velho. Não tem conversa. Os caras são bons. Mas eu acho que tem um problema. Em alguns casos, falta a didática. O cara não tem veia de professor. Aí não adianta. É igual você tentar fazer aula de basquete com o Michael Jordan. Não vai dar certo, velho. O Michael Jordan, ele não sabe ensinar. Não é porque o cara sabe jogar que o cara sabe ensinar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá entendendo? Não tem nada a ver o cara ser bom no que ele faz com o cara saber ensinar. Não tem nada a ver. Às vezes... Se fosse assim, velho. Você ia fazer aula de academia com o Mr. Olimpia. Ele ia ser seu preparador físico. Se fosse assim, o Mr. Olimpia era o melhor preparador físico do mundo. Concorda? E não é. O melhor preparador físico do mundo é o quê? Normalmente. Gordinho. É ou não é? Pode pôr aí, velho. O preparador físico... Ou ele é magrelo. Ou ele é gordinho. É o preparador físico da seleção. Sei lá. De um time... Põe um time famoso. Barcelona. Pode ver que o cara é gordinho. Pode ver. Após... Alguém posta aí o nome. Pesquisa aí agora. Pesquisa aí o nome do preparador físico do Barcelona. Vocês vão ver. O bicho é gordinho. Ou é magro. Ou não sei o quê. Não é um cara trincadão. Travadão. Uma referência, assim, que você olha pro cara e fala... Ixi, esse cara é o shape desse cara. Não é. O cara sabe muito. Mas não significa que o cara sabe ensinar. Ou o cara é muito bom no negócio e não significa que ele sabe ensinar. Não tem nada. Uma coisa não necessariamente está conectada à outra. Entendeu? Esse é o ponto. É. Ed, no ramo da composição, eu vou ser bem sincero. Eu não sei como alguém pode... Eu fiz na UNB, universidade, meu curso era composição, tá? Pra quem não sabe, na UNB eu fiz composição. Composição. Você estuda o quê na composição? Regras de composição. Então, você aprende intervalos. Obviamente, você aprende harmonia. Você aprende ornamentos. Você aprende técnicas dos principais períodos. Que no barroco, não podia usar quintas e quartas paralelas. Que você aprende contraponto. Você aprende um monte de coisa. Agora, ninguém te ensina a compor. Porque não tem como te ensinar a compor. É isso que eu sempre digo. Você ensina como faz as coisas. Mas você não ensina o que fazer. Não é porque o cara fez um curso de composição que o cara vai ser um bom compositor. Tá entendendo? Tá entendendo? E o Marcelo falou, o seu curso você faz diferente, né? Não? Se for uma pergunta, eu faço diferente, sim. Tanto que no meu curso, além de... Porque, assim, uma coisa, galera. Tem que ser, assim... No curso, tem um monte de aula lá. Eu falo, desde a teoria, o que é músico. O que é música. O que é conversão digital. Eu construo um processo. E aí, eu mostro exemplos práticos. De eu microfonando batera. Microfonando percussão. Microfonando acordeon. E exemplos práticos de mixando. Depois, fora isso. Muito além disso. Eu compartilho o meu dia a dia. Meu dia a dia com alunos. Então, meu dia a dia é o quê? Hoje eu tô filmando fulano. Hoje eu tô gravando áudio de ciclano. Hoje eu tô mixando isso aqui. Hoje eu tô editando isso aqui. É um dia a dia. Lives específicas pra alunos. Que é além de... E ainda tem um outro detalhe. Tem uma comunidade VIP pra responder perguntas lá. Pra gente discutir, debater, atualizar. Isso é mais que o curso. Curso de composição com Cleiton e Cleidir, mano. Cara, isso aí é uma coisa que a gente tem que um dia sentar e tomar uma cerveja pra você me contar, bicho. Quer dizer que o Cleiton e Cleidir... Desculpa. Ó, véi. Isso aí é quase tão legal quanto a história de ter tocado com o ex-Paquito da Xuxa. Eu vou te falar, hein, véi. Curso de composição com Cleiton e Cleidir é massa demais, véi. Eu faria. Pronto. Se tivesse aqui agora, compra aqui um curso de composição com Cleiton e Cleidir. Eu comprava. Eu comprava. Comprava. Marcelo, pronto. Bicho, alguém dá um... Alguém printa isso aqui que esse cara falou, véi. Alguém printa e divulga. Ver como fazer. É isso que falta. Bicho, pronto. Eu fiz meu curso exatamente mostrando coisas que eu não vi em outros cursos. Essa é a ideia. Meu método é exatamente esse. Mostrar coisas que não existem, que eu não vi em nenhum outro método. Porque eu comprei um monte de método. Bicho, eu tenho muito, muito... Eu comprei muito curso, cara. Muito curso. E aí eu falava... Eu sentia falta como aluno, como pessoa que quer aprender, quer evoluir, de coisas. E eu falava... Bicho, por que o cara não fez isso aqui? Por que o cara não mostrou onde é que põe um bum? Por que o cara não mostrou onde é que põe a caixa? Onde é que põe não sei o quê? Por que o cara não mostrou isso aqui? Ia facilitar a minha vida, véi. E aí, o que eu fiz? Eu fiz meu método. Pensando com o olhar de um aluno. De uma pessoa que quer aprender. É isso. Meu método é todo baseado em mim mesmo, véi. Porque eu sou um cara que passei anos tentando descobrir os segredos dos produtores profissionais. Porque eu queria trabalhar com isso. Eu queria ter um estúdio. E ninguém me falava. E ninguém me contava, ninguém... E aí, eu pesquisei, fui atrás. Todo mundo sabe aí. Tem mais de 20 anos que eu tenho o Hertz. Eu posso dizer que o Hertz é uma empresa consolidada de sucesso, né? Que gera renda e emprega músicos e técnicos. Enfim, é uma empresa. Eu cheguei até aqui. Mas o caminho que eu fiz pra chegar até aqui, eu não aconselho que você faça. Porque demora muito. Dá muito trabalho, perde o cabelo e fica meio doido também. E tem que tomar remédio e tudo isso. É mais fácil se alguém te falar o caminho direto. Sem você ter que ficar quebrando a cabeça, perdendo tanto tempo quanto eu perdi. Vai por mim. É mais fácil aprender com quem já fez, já passou, já filtrou essas informações, organizou essas informações e está disposto a compartilhar com vocês. É mais fácil. Ó, o João Paulo, colocou aqui. O João Paulo, o João Paulo tocou comigo. Cara, meu Deus, são tantas histórias. Eu não posso contar essas histórias aqui, não. João Paulo, não conte histórias aí no chat. Só isso que eu te peço. Vamos economizar, velho. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos entrar. Ó, já fiz o quê? Cara, quanto tempo eu já fiz? Nossa, meia hora. E não entrei no segundo, não passei do segundo slide. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que é um produtor musical? Bicho, coloca aí no chat pra mim. Eu quero ver se vocês entendem o que é um produtor musical. Coloca aí, todo mundo, com as palavras de vocês mesmo. Eu quero ver se alguém entende, se alguém compartilha da mesma ideia que eu e tantas pessoas e de tudo que eu já compilei, dei uma mega pesquisada no YouTube aqui pra responder essa pergunta no Google e tudo. Inclusive na gringa e tudo. Coloca aí, vai. O que é um produtor musical pra você? O que é ser um produtor musical? Coloca no chat aí. Ó, tem um monte de gente aí. Pô, coloca um like aí nessa... Coloca um like aí nessa live, pô. E compartilha o link aí com a galera. Sérgio. Sérgio. Presta atenção. Muito... Ele falou aqui, ó. O Sérgio falou. Tem muito curso aí que diz que tem grupo VIP e o dono do curso nunca fala nada. Eu já saí de vários que era a mesma coisa que nada. Pra mim é a mesma coisa que deixar vários recém-nascidos. Bicho, o grupo VIP, tá? O grupo VIP do meu método é aberto. Você pode falar lá. E eu respondo a galera lá. Quem é meu aluno aí? Quem é meu aluno aí já? Responde aí no chat. Eu falo ou não falo lá na comunidade do Telegram? Falo ou não falo na comunidade VIP lá? Coloca aí. Pode me expor. Coloca aí. Eu falo ou não falo? Ó, o Ed colocou ali. Produtor musical é aquele que transforma uma ideia musical em arte musical. Mas esse aí tá muito aberto ainda, né, cara? Tá muito aberto. Eu queria uma coisa mais técnica. Queria uma coisa mais técnica. Vamos lá. Vou evoluir com a ideia aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é que o produtor musical de hoje não é o produtor musical de ontem. Não é. Ontem. Ó, o Sérgio Costa colocou aqui, ó. Sem puxar sardinha pra você. Bicho, depois eu te dou aquela comissão lá, hein, cara. Não, tô brincando. Não tem isso não. Ó, sem puxar sardinha pra você. Mas nós sentimos amparados principalmente nas dúvidas. Bicho, aí eu posto um negócio lá no Instagram. O cara vem me criticar como professor. Bicho, eu vou te contar uma coisa. Tem cada nego ator. Sabe o que que eu fico feliz? É que eu tenho, eu tenho já catalogados mais de 4.500 alunos. Mais de 4.500. Tenho milhões de plays aqui no meu YouTube. Então tem muita gente já, né, consumindo meus conteúdos aí. Eu fico feliz pra caramba com isso. Mas eu tenho pouquíssimos haters. Eu fico até impressionado. Raramente aparece alguém pra dizer, ô, não sei o que, não gosto de você, não gosto do que você falou, não sei o que. Raramente. Eu vou te falar que tinha meses, talvez até anos, que não aparecia um cara desse, que nem hoje, falando lá, discordando de mim, daquele jeito, tudo. Mó raro, bicho, isso acontecer. Bom, mas vamos lá, voltando. O produtor musical mudou. Antes, a origem do produtor musical era um cara que cuidava da parte burocrática. Ele contratava, ele agendava. O investidor, anjo, ou normalmente era papel da gravadora, dá o dinheiro pra o produtor musical, pra ele administrar esse dinheiro. E ter certeza que o orçamento não ia ser extrapolado, de que com aquela verba ele ia ter que poder produzir o material. E aí esse produtor musical na época, ele contratava os músicos, os engenheiros de mixagem, técnicos e tudo. Ele era o cara responsável por isso, por essa parte. Era muito mais burocrático. Mas aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu nos dias de hoje? E é muito, e pra mim tava escrito que isso ia acontecer. Esses caras, esses produtores, eles conviviam no estúdio. Vamos lá, vamos evoluir nessa ideia, galera? O cara convivia no estúdio, convivia com o músico. Acompanhava todo o processo de gravação. Via lá microfones, via lá mixagem, via lá masterização. Via um músico falando com o outro, via o produtor, via o engenheiro falando com o músico. Via o cara de mixagem, via o cara que ia mixar falando com o cara que ia masterizar. Via o cara, ele acompanhava tudo. Aí o cara começou a adaptar. Ele começou a entender. O cara participa da produção de 10 discos. Será que ele aprende ou não? O cara aprende. Começa a aprender, né? O cara começa a falar, pô, já sei o que que vai acontecer agora. Agora eu já sei o que é melhor. Ó, tira esse microfone daí porque eu já tenho experiência. Esse microfone fica melhor em outro lugar. Ó, tira esse efeito da voz porque essa voz não fica legal. Ó, e se a gente pegar essa voz e colocar tanto que várias técnicas que a gente conhece hoje foram criadas por produtores musicais dessa época. Porque os caras ficavam tanto ali que eles iam dando pitaco. E aí, ao invés de pegar a parte burocrática, os caras iam cada vez mais participando da parte física, da parte da produção, da parte musical mesmo, da coisa. Entende? Então, foi mudando, foi mudando, foi mudando. O papel do produtor foi mudando. Até que com o avanço da tecnologia, os caras começaram a falar, pô, ao invés de eu contratar um engenheiro, contratar um técnico de gravação, um cara lá pra gravar, pôr microfone, ao invés de eu contratar, eu mesmo vou fazer, porque eu aprendi já. Tem tanto tempo que eu tô fazendo, que eu aprendi. Aí esse cara virou quem? O produtor musical de hoje. Ele aprendeu, foi um processo, ele foi fazendo. Antes o cara só contratava, mas ele ficou tanto tempo contratando um técnico, outro técnico, engenheiro, músico, papapá. Ele falou, não, peraí, isso aqui eu já sei fazer. Não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, não contrato mais. E hoje, o produtor musical, ele tem um outro papel de que tinha na década de 30, 40, 50, 60. Hoje o produtor musical é literalmente o cara que põe a mão na massa, é o cara que grava, é o cara que arranja muitas vezes. Você tá entendendo que existem diferentes tipos de produtores musicais ainda hoje. Tem um cara que ele é mais especializado mesmo nessa parte aí, de contrato, de estúdio. Tem outro cara que ele é produtor musical, mas ele é mais especializado pra gravar e arranjar, e dirigir a gravação, e dirigir os músicos. Talvez tenha produtores musicais hoje que não evoluam pra mixagem, que não vão pra masterização, que, entende? Tudo isso existe. Mas a grande maioria, com o avanço da tecnologia, porque você agora tem a ferramenta que faz tudo pra você, num computador. Naquela época não era assim. Tá entendendo qual é a diferença? Naquela época, você tinha que contratar um cara pra ir lá. Não tinha nem como você fazer tudo sozinho, porque era longe. Um espaço físico era difícil. Era uma mesa, era um cabo, era um microfone lá não sei aonde, não sei aonde. Pra ter um reverb, você tinha que ter um microfone em umas caixas de som, num chamber. Numa sala cheia de azulejo, que tinha um eco muito forte. Você colocava o microfone ali, uma caixa de som, pra registrar o resultado daquela sala. Aquilo era o seu reverb. Então não tinha como você fazer sozinho. Aí, a tecnologia permitiu que você fizesse tudo aquilo, tudo aquilo com o computador. Obviamente, o produtor musical passou a ser outro cara. Passou a ser o cara que consegue fazer várias coisas. Então antes, dependia de muita gente. Hoje, um cara só, e a gente tem provas claras e fáceis de achar disso, um cara só faz tudo. Ele compõe, toca, canta, grava, mixa, masteriza e ainda divulga o próprio show. Ainda vende o próprio show e ainda ganha Grammy ainda. Tem isso aí. Um monte de gente fazendo isso. Agora, não confundir. Existem vários tipos de produtores ainda. Não confundir. Nós temos o produtor executivo, que hoje tem mais a ver com esse cara que paga, que organiza as finanças, que cuida, gerencia o projeto. Tem o produtor artístico, que hoje está mais ligado ao cara que cuida do artista em si. Que, em geral, é um cara que cuida da imagem, roupa, cenário para gravação de clipes e tal. Tem também o produtor fonográfico. Sabe quem é o produtor fonográfico? Se a gente for levar ao pé da letra, quando você vai registrar uma música, no meu método eu ensino, inclusive, tudo isso. Como registrar música, como você ter os direitos autorais, como receber os seus direitos autorais. Meu método cobre tudo isso. Tudo. Cara, meu método cobre de cabo a rabo. É lá do primeiro dia que o cara vai abrir um computador para fazer a primeira gravação até o dia que ele vende o show. Cobre tudo. Meu método cobre tudo. Tudo isso. Todos os passos. O produtor fonográfico, por vias de regra, ele é o cara que pagou pela gravação. Sabia? Por isso que, quando você vai registrar uma música, o produtor fonográfico fica com a quantia boa do registro daquele fonograma. Cuidado, porque muita gente se oferece para ser o seu produtor fonográfico. E esse golpe é velho e comum, tá? Se oferece para ser o seu produtor fonográfico. Ou nem fala que vai ser o seu produtor fonográfico. Ele só fala, eu registro sua música para você. Aí ele entra lá, registra, se registra como produtor fonográfico e fica sendo dono de um baita percentual dos seus direitos conexos ali. Sabia? Eu conheço quem faz isso aqui em Brasília, tá? Então é bem comum. Tomem cuidado. Tem o produtor de eventos. Esse é muito fácil, né? O cara que faz evento. E tem também o produtor cultural. O produtor cultural é o cara que está mais ligado ali a fazer projeto para fundo de apoio à cultura, para leis de incentivo à cultura. Esse é o produtor cultural. O cara que lê edital, que te coloca em editais e tal. Agora, o produtor musical, ele pode, eventualmente, fazer tudo isso aí. Pode. Pode também. Mas hoje, como eu falei, o papel do produtor musical tem mais a ver com a mão na massa, com o cara gravar, colocar microfone, editar, mixar e masterizar. E cuidar dos arranjos e dirigir a gravação, dirigir os papéis de cada um ali na gravação. Os músicos tocando, qual que é melhor, qual é o acorde melhor ali. O cara dá todos esses espetáculos, tá? Alguns principais papéis, alguns, tá? Alguns do produtor musical. Organizar as etapas da gravação. Então, o cara vai lá e ele fala, ó, primeiro, a gente vai gravar a bateria, depois o baixo, depois o violão, depois a guitarra. Ou então, ó, galera, para essa música aqui a gente vai tocar todo mundo junto, porque fica melhor. Então, a gente vai gravar já, guitarra, baixo, bateria e teclado, todo mundo tocando. Ó, essa música aqui não vai ter bateria. Ó, essa música aqui, a gente vai colocar uma bateria com uma caixa diferente. Essa música aqui não vai ter bumbo, vai ser só caixa. Esse é o cara que ele vai cuidar também da performance dos músicos. Vai falar, ó, toca sim, cara. Toca mais fraco, toca mais forte. Mantenha aqui o timbre da caixa, a potência da caixa. Não fica variando. Ó, cuidado com o ritmo, você tá correndo. Quantos aqui já falaram para um músico que você tá correndo? Acho que é uma frase que o produtor mais fala quando vai gravar um músico tocando. Tá correndo. É ou não é? Ó, o Ed falou ali, já aconteceu comigo, acho que foi do produtor fonográfico. Então, muitos produtores querem registrar o ISRC. Ainda cobram para registrar e ainda ficam com 50% dos royalties. Cara, Leonardo, é exatamente isso, velho. Tem muito, tá? Parece piada, mas tem muito. Galera, é tão fácil registrar obra e fonograma. Registrem vocês mesmos. Não caia na cilada de ninguém, não, para fazer isso, não. Obviamente, outro papel fundamental aqui do produtor é gravar, né? Percussão e samba, 120 bpm. Termina em 180, parte do alto. É exatamente isso. Você tem que ficar falando para o cara toda hora, velho. Tá correndo. Mixar, barra, masterizar. E ser ali um coach, um inspirador. Esse é um papel do produtor também. É falar, bicho, não, cara, você consegue cantar isso aí, cara. Emociona mais. Pensa na letra. Suspira aqui nessa parte. Pô, vai lá, você consegue. Não, vamos dar uma pausa agora. Respira aí, mas você vai conseguir, pô. Daqui a pouco a gente faz outro take. Esse é o papel do produtor. Principalmente o coach vocal. O coach, né? O cara que está ali para dirigir a voz. Esse eu acho um papel fundamental em qualquer gravação. É o cara que fala, ó, respira. Usa o diafragma. Faz não sei o quê. Tarará, tarará, né? É o coach. É o coach musical ali. Alguns produtores famosos. Comentem aí para mim. Todo mundo, comenta aí para mim. Qual o produtor que é a tua referência, assim? Qual o produtor que é a sua referência? Você fala, bicho, esse cara é um dos melhores para mim. Ou o melhor para mim. Vai, cada um coloca um nome aí. Quero ver. Eu quero estar por dentro de quem são as referências de vocês. Até porque é importante para mim. Conhecer gente nova e tudo. Eu sigo os produtores. É importante seguir os caras. Saber o que os caras estão falando. Às vezes um stories, cara. Um stories já é uma dica que, porra, você, ó, mudou para mim. Já acendeu aqui uma luz, né? Tem que seguir os caras. Tem que ficar ligado. Miyazato. Ivan Miyazato. Grande produtor de sertanejo. Cris Martin. Dudu Borges. O cara do sertanejo aí também. Paula Nhaia. Já fez muito rock. Conheço todos eles. Você viu que vocês citaram um monte de gente aí. Todos eles são produtores musicais. Mas cada um tem um approach. Eu percebo claramente a diferença deles, assim. Cada um tem um estilo. E cada um faz umas coisas que outros não fazem. É. Bota fé. Ó, vou citar alguns aqui. O primeiro, eu acho que todo mundo tem que lembrar nessa vida. É o George Martin, né? Não tem como. Esse cara, todo mundo tem que saber. Tem que lembrar dele. Né? O famoso quinto membro dos Beatles. Mas não foi só os Beatles, não. Ele fez um monte de coisa, né? Max Martin. Pesquisem esse cara também. Grande produtor da década de 80, 90. Pop. Fez muita coisa boa. Né? Citei alguns aí. Lennon, McCartney, Backstreet Boys. Várias coisas esse cara fez. O cara é bom. O cara mais novo agora. Phineas. Eu nem sei se fala Phineas. Eu nem sei. Tô em dúvida aqui como é que fala. Mas o cara, ó. Fez, obviamente. Todo mundo conhece pela Billie Eilish. Que só isso aí já seria suficiente pra consagrá-lo. Na minha opinião. Eu adoro. De verdade as produções da Billie. Adoro. Adoro. A simplicidade. Tem muito a ver comigo. Eu sou muito daquele jeito também. Eu penso muito simples nas coisas. Eu não gosto de complicar. Mas ele fez outras coisas. Né? Fez a Selena Gomez. E fez ele mesmo. As produções dele mesmo são muito legais, cara. Eu adoro as produções dele mesmo. Das músicas dele. Né? Uma mulher que é referência pra mim. A Sylvia Massey. Então, só pra citar alguns, né? Ela fez Satriane, Queen, Aerosmith, Prince, Slayer. Ai, não tem nem o que falar, né, véi? Outra mulher. Linda Perry. Aí, ó. Pouca gente que ela fez também. Cristina Aguilera, Pink, Alicia Keys, Celine Dion, James Blunt. Cara, eu não conheço o Thierry. Não sei se ele é referência. Não é. Vou ser muito sincero pra vocês, assim. De verdade. Eu não acompanho produtor brasileiro. Nenhum. Não me cativa. Não me traz nada de novo, assim. Tem muito cara bom, que eu sei. Mas não que valha a pena seguir. Porque, não sei, não... Eu prefiro beber da fonte. Eu bebo lá. Eu bebo lá desses caras, tá? É claro que o produtor, ele não tem o papel de produzir música sozinho, tá? O produtor, ele também pode ter conselhos, ouvir e conversar sempre com o compositor da música, com o cantor, com os músicos, os técnicos e tal. O produtor musical, ele tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir os caras. Não é o cara ser dono da verdade e o que ele falou tá falado, não, tá? Tem que ouvir os caras também, tá? Ficar ligado. Aí você fala, pô, eu quero produzir minha música. Mas, de tudo que a gente falou aqui agora, qual o principal problema pra produzir sua música? Tem uma música lá. E eu quero produzir minha música. O problema é, todo produtor musical bom é caro. Bicho, ó, anota aí, coloca, faz uma anotaçãozinha e coloca na frente da sua tela aí. Coloca no ímã da geladeira. Anota o que eu vou falar agora. Se o produtor musical for barato, ele é ruim. Invariavelmente. É barato? É ruim. Não tem conversa. Produtor musical é caro. Uma boa produção musical não é barato. Não pode ser barato. Porque não vale a pena. Pra eu produzir uma música legal, eu tenho que me debruçar sobre ela, me dedicar a ela. Pra eu produzir um disco, cara, eu tenho que me dedicar, me debruçar, ficar por conta daquele disco. Se eu cobrar barato, não paga as contas. Não fecha. O equipamento que eu uso é caro e o tempo que eu uso é caro. Então, não pode ser barato. Entendeu? Cara bom não pode cobrar barato. Não tem como. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de investimentos pra fazer qualquer tarefa nessa vida. Quais são? Quem sabe? Quais são esses dois tipos de investimentos? Só tem dois. Ah, eu quero construir uma casa. Ah, eu quero arrumar meu carro. Ah, eu quero... Qual que é a tarefa? Pensa numa tarefa aí. Eu quero, sei lá, construir uma mesa. Eu quero qualquer coisa. Qual que é a tarefa nessa vida? Os dois tipos de investimentos que você pode fazer? Quem chuta aí? Quem sabe? Tempo. É um deles. Marketing? Não, marketing não. Tá, eu vou fazer uma casa com marketing? Como é que eu vou fazer uma casa com marketing? Vou fazer um marketing aqui e vou fazer uma casa? Não é. Conhecimento e material bom. Material bom não. Então, o primeiro deles, ninguém falou. Eu fiquei impressionado. Como que vocês não falaram isso? Dinheiro. Então, eu quero produzir minha música? É fácil. Você quer... Bicho, você quer ter a sua música produzida com a melhor qualidade do mundo? Do mundo, você pode. É só você ter o quê? Dinheiro. Se você tiver dinheiro, você tem dinheiro. Beleza. É fácil. Tranquilo. Você paga lá. Os caras que a gente citou aqui atrás, os melhores produtores do mundo, você paga e produz sua música. É fácil. Mesma coisa com a sua casa. Você quer ter uma casa... A melhor casa do mundo? Mais bonita? Dá pra fazer também. É só você ter o quê? Dinheiro. Se tiver dinheiro, bicho, fica tranquilo. Vai dar certo. Agora, se você não tiver dinheiro e você quer fazer uma coisa, você quer fazer uma casa, você quer levantar um muro, você quer fazer uma mesa, você quer, sei lá, executar qualquer tarefa, se você não tiver dinheiro, você vai ter que ter o quê? Tempo. Tempo. E eu pus entre parênteses conhecimento. Entendeu? Fala, Rafa Voz. Fala, Anderson Pacheco. Já acertou? Já chegou? Acertando aí. Então, se você quer, se você quer fazer uma tarefa, qualquer tarefa, ou é dinheiro ou é tempo. Só tem essas duas moedas. Você só tem essas duas coisas na vida. Então, quero produzir minhas músicas. Não tenho dinheiro para contratar os caras lá, o que você vai ter que fazer? Investir seu tempo. Não tem outro jeito. Você vai ter que colocar o chapéu de produtor na cabeça. Você vai ter que falar, cara, eu sou o produtor. Agora sou eu. Eu que vou fazer. E aí, quando você dedica o seu tempo para isso, você vai passar o tempo todo a pensar na obra musical como um todo. Toda hora que você, quando você veste esse chapéu do produtor musical, você automaticamente vai começar a tocar como um produtor, a compor como um produtor, já pensando. Aqui entra o baixo, aqui entra a batera, aqui eu quero um bumbo bem fechadinho, aqui eu quero uma caixa com vassourinha, aqui entra um shake, aqui vai ter um pandeiro, aqui sai pandeiro. Já você pensa, você tem uma visão do produto final, porque você está com o chapéu, você está disposto, você quis ser o produtor musical, entendeu? Com o tempo, você já vai estar compondo, arranjando, tocando, fazendo qualquer coisa, já pensando como um produtor musical. É isso. Quando você veste o chapéu do produtor na cabeça. Você fala, cara, eu sou o produtor. Eu vou ser o produtor agora. Vou fazer isso. E aí você vai investir o seu tempo. Por quê? Porque você não é milionário. Você não vai investir dinheiro para produzir todas as músicas que você quer, que você tem. Não tem como, né? Então, quem não usa o chapéu de produtor? O que que acontece? Primeiro que não vai produzir, né? Ou vai ter que ter muita grana. Mas se perde no processo. Pula etapas. Você é o cara, velho, que vai lá na internet, aí quer fazer música arrastando notinha com mouse. Quer comprar equipamento sem ter conhecimento. O cara não sabe nada. Nunca estudou, não tem metodologia nenhuma. Mas aí vai lá na loja e quer comprar um preamp. Quer comprar um, sei lá o quê. Quer comprar um microfone. Porque viu um vídeo na internet que o cara usava aquele microfone. Aí vai comprar um microfone. Achando que vai resolver. O cara acredita, sabe o quê? Em gnomos mágicos. O cara acredita que ele vai lá, começa a gravar e aí vai vir um gnomo, vai apertar um botão e a gravação vai ficar boa. Que a música vai ficar boa. Acredita em mágica. Não tem mágica, galera. Não tem mágica. Você tem que ter conhecimento. É isso. O cara não chega num resultado profissional. Tem que ter conhecimento. Tem que investir seu tempo. Tem que investir seu tempo. Mas, afinal de conta, quais os segredos dos produtores musicais? Quais os segredos? Muitos pensam que são o quê? Equipamentos. Acabei de falar. O cara acha, bicho, ó, é incrível a quantidade de gente que resolve, não, eu vou ser produtor. Vou ser produtor. Aí a primeira pergunta é, qual equipamento eu tenho que comprar? Aí a minha resposta é sempre a mesma. Nenhum. Compra nada de equipamento. Não compra nenhum equipamento. Compra nada. Primeiro, você adquire uma metodologia. Primeiro, você investe em conhecimento. Primeira coisa. Conhecimento. É a primeira coisa. Tanto que eu aposto com vocês, porque o conhecimento, ele gera aqui, ó, experiência. Eu aposto com vocês. Quem aqui tem dúvida do que eu vou falar agora, ó? Qualquer produtor top aí que a gente citou, qualquer produtor experiente, se você colocar eles em qualquer outro estúdio, diferente do que eles trabalham, eles vão tirar um baita somzão. Até se você der para um produtor desses aí, um microfone e um computador, ele vai tirar um baita som. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem experiência. É isso. Primeiro, até porque sem conhecimento e sem experiência, como é que você vai saber o que comprar? Você não sabe o que comprar. Aí como é que você vai comprar? Você vai comprar a coisa errada. Vai gastar dinheiro à toa. Vai fazer merda. Primeiro, conhecimento e experiência. Ó, um aprendiz de pintura se esforça para usar o pincel. O cara tá ali aprendendo a pintar, ele tem dificuldade de pegar. Ele não sabe nem pegar no pincel. Ele tá... Como é que eu pego nesse pincel? Não sabe nem pegar. Não sabe posicionar a mão, o braço, inclinação. Não sabe colocar o pincel na tinta. Não sabe a posição certa de passar o pincel na tela. Agora, o artista, experiente, você tira o pincel dele. Pega um cara que pinta um baita quadro aí. O cara, tira o pincel dele. Dá o dedo pra ele. Ele passa o dedo na tinta. Aposto que ele ainda faz uma coisa boa. Porque ele é experiente. Ele não se prende a ferramentas. Ele tem experiência. Se a tinta for boa, se a tinta for ruim, se a tela for boa, se for essa parede branca aqui, não importa. O cara vai fazer uma pintura legal. Ele não tá preso. Ele não depende de ferramenta. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O grande segredo de um produtor musical de sucesso que faz coisa boa, experiente, é conhecimento. Conhecimento e experiência. É isso. É isso. É isso que tem que ter. Conhecimento e mão na massa. Mão na massa. O cara tem que fazer. O cara põe a mão na massa. Ele vai lá. Ele sabe. Ele faz. Ele tá ali. Ele... Entendeu? Ele tá disposto a evoluir. Ele faz uma música, não fica muito boa. Aí faz de novo. Aí faz de novo. Aí faz dez. Aí faz cem. Já viu aquela teoria que fala que a pessoa fica boa em alguma coisa depois de dez mil horas fazendo? Claro que isso é hipotético. Mas tem a ver. Você faz uma coisa muito. Pra quê? E aí você vai e fica bom. Você adquire experiência. Marcelo falou ali. Saber usar as ferramentas que tem pra chegar no resultado esperado. É isso, cara. Tem que saber usar. Não adianta ter ferramenta e não saber usar. Claro que as ferramentas também são importantes. O bom pincel faz diferença. Uma boa tinta, uma boa tela, uma boa iluminação pra você enxergar a tela. Faz diferença. Mas não é isso que faz um bom pintor. Esse é o ponto. Primeiro vem o pintor, pô. Depois o pincel e a tinta. Primeiro vem o bom gosto, a técnica, o conhecimento do pintor. Galera, então, como vocês não se manifestaram, não falaram nada, esteve aqui, se você pintar bem com material básico, exatamente. Quem pinta bem com básico, no mínimo, no mínimo, pinta bem com básico, tá pronto pra evoluir, pra comprar coisas novas e fazer passos maiores pra frente. Exatamente, exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Falou tudo, Rafa Voice. Galera, então, vou me despedindo de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu tô achando massa demais fazer essas lives aqui, cara. Honestamente, tá sendo muito legal. Beijo, galera. Tchau, tchau.